Acontece no Salão da Igreja São José a tradicional festa em louvor ao santo. Ao todo serão cinco dias de evento. Na próxima quarta-feira, data que se comemora o Dia de São José, as atividades serão diferenciadas. Além da parte religiosa que eles vão se arrastar na paróquia de São José, aqui no Salão vai ter um maravilhoso serviço de quermesse, além do show de prêmios do Zé. São inúmeros prêmios, como bicicletas, panela elétrica de arroz, sanduicheiras, dia no Hotel Termópolis, que será sorteado para quem participar. O preço da cartela é R$ 10,00 e quem quiser adquirir, pode adquirir tanto na Secretaria da Paróquia quanto conosco aqui na festa. A nossa paróquia tem como patrono, como padroeiro, São José. E ela foi criada justamente em 19 de março do ano passado. Portanto, este ano nós estamos comemorando, iremos comemorar na quarta-feira próxima, um ano de paróquia. Então, esses festejos todos, em louvor ao padroeiro, ao Santo São José, e é uma forma também de nós nos ancorarmos para poder pagar as despesas que temos durante todo o ano. Como explica o padre Gladstone, assim como no ano passado, não será comercializado bebidas alcoólicas dentro do evento. O ano passado a nossa renda foi maior. E eu acredito que este ano também. É uma forma, é nada contra tomar uma cervejinha. O que nós pregamos é que a festa na igreja fica muito difícil para o padre, que atende pessoas com problema do alcoolismo, mães de família que sofrem com filhos ou com marido, com problema do álcool. É vir a uma igreja, a um salão de igreja, e ali ser servido a bebida alcoólica. Então, parece que desautoriza a gente. Então, é esse o meu sentimento. Então, por isso, nós propusemos, e também há uma solicitação, não uma proibição, mas uma solicitação do nosso bispo, para que a gente faça a festa sem o uso da bebida alcoólica. E eu sou favorável a isso. E o fato é que está aí. A festa continua, o pessoal todo alegre, feliz, com fraternizão, com tranquilidade. O salão da igreja estava lotado, repleto de pessoas com dois propósitos, ajudar e se divertir. É uma festa de família para família. Aqui nós estamos todos com nossos filhos, com nossos amigos, com o pessoal da comunidade mesmo. E, assim, é realmente uma confraternização, uma partilha mesmo. Todo o dinheiro arrecadado na festa será para pagar despesas da paróquia, como contas de água, luz e funcionários. Todos serão muito bem-vindos à paróquia São José. As pessoas de outras paróquias, de outras igrejas. A nossa festa não há bebida alcoólica. Então, o pessoal tem festa na quaresma. Podem vir tranquilos. Uma festa muito familiar, um som ambiente, é muito tranquila. E aí, com as comidas típicas de kermesse. Com a tradicional, badata frita, cachorro quente, pão de queijo com pernil, churrasquinho, pastelzinho frito na hora. também o algodão doce para a criançada, doces, leilão de prendas. E um congraçamento muito tranquilo. Como vocês podem ver pelas próprias imagens, é uma festa muito, muito familiar. Todos são nossos convidados. As imagens são de Tiago Oliveira, Vinícius Borges, para o Sudoeste Acontece. O Sudoeste Acontece.